Que a maravilhosa graça de Jesus Cristo continue envolvendo o seu coração de um modo tão maravilhoso. Mais uma vez, Deus nos oferece uma oportunidade e uma oportunidade única a cada dia de podermos ouvir a sua palavra e de podermos valorizar as coisas que Ele nos ensina a valorizar. Muitas vezes vivemos assim tão ocupados com tantas coisas e coisas aparentemente são necessárias, coisas que olhamos e são coisas justas. Não são coisas pecaminosas, mas muitas vezes essas ocupações ofuscam os nossos olhos de contemplarmos o sonho de Deus para a nossa vida. Quantas vezes pessoas, no finalzinho da vida, quando Ele começa a olhar para a sua própria história, Ele vê que Ele passou pela vida e Ele não viveu. Viveu ocupado. Ocupado com tantas coisas não essenciais. Ele viveu ocupado criando muitas vidas e possuindo coisas. E no final da sua história, quando Ele olha como foi a sua vida, Ele vê que passou pela vida e não viveu nada. Não viveu. Para ilustrar isso, houve um momento no ministério de Jesus. Porque nada aconteceu no ministério de Jesus por acaso, sem uma razão. Não, Jesus tomava as coisas do dia a dia e dali Ele tirava lições preciosíssimas para nós nos dias de hoje. Nós podemos estar separados assim de milhares de anos, mais de dois mil anos, que esse episódio que eu vou ler aqui aconteceu. Mas os princípios desse episódio continuam nos falando sobre o lugar que Ele deve ocupar em nossa vida. E aquilo que nós estamos ocupando, ocupados com tantas coisas. Diz aqui, em Marcos 10, a partir do verso 38, diz assim. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Jesus chega nesta casa, na casa de Marta, de Maria. Diz aqui o texto que Jesus entra naquela casa. Mas, olha, a presença de Jesus é tão significativa que dá vontade de você só ficar diante dele, não é assim? Parado, extasiado, olhando, amando, ouvindo. Mas, aqui, encontramos dois tipos de gente, Marta e Maria. Marta, quando Jesus chega na sua casa ali, ela está ali tão ocupada fazendo as coisas. Corre para lá, corre para cá, vai para ali, faz isso, vai para a cozinha e tal. A outra irmã dela, ao contrário, estava lá, sentada aos pés do Senhor. Contemplando a face do Senhor, a mãe sendo amada. De repente, Marta entra, quebra aquele silêncio e volta para Jesus, que senta assim, Jesus, não te importa que a minha irmã me deixe ficar sozinha? Eu estou aqui tão ocupada e ela aí não está fazendo nada. Então, manda que ela venha me ajudar. Que coisa. Quantas vezes nós fazemos as mesmas coisas? Ficamos tão ocupadas com a louça da vida. Ficamos tão ocupados com tantas coisas que perdemos a essência da vida. Nós fomos criados por Deus e para Deus. Nós fomos criados exatamente para estarmos aos seus tempos. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Porque quando nós cuidamos dEle, o sentido de estar ali, quando trabalhamos para Ele, quando vivemos para Ele, a nossa vida, basta ser o alvo da bondade, da misericórdia, da compaixão e da fidelidade. Ele toma a nossa vida. Marte estava ali, ocupada com tantas coisas. As coisas vão ficar. Somente aquilo que você fizer para Jesus, ou em obediência a Ele, vai permanecer para sempre. O resto vai ficar tudo aqui. Tudo vai ficar aqui. As únicas lembranças daqui, que você vai levar para lá, serão aquelas que você fizer no nome dele. O resto é apenas o resto. Estar ocupado com tantas coisas. Você vê as pessoas hoje tão agitadas. Pare um dia na rua principal da sua cidade. Cruze os braços. Fica olhando ali a correria das pessoas para lá e para cá. Estar tão desassossegadas, tão ocupadas. Ocupadas em quê? Em coisas. Existem coisas que são necessárias. Mas a maior parte dessas coisas, que os homens lutam por elas, são coisas supérfluas. São coisas que não são. São coisas que, como é uma bola de sabão, desaparecem. Quando Jesus olha para Marta, diz, Marta, Marta, anda-se inquieta. Você está se preocupando com tanta coisa. Sua irmã, ela escolheu a melhor parte. E esta não será tirada. Qual a melhor parte da vida? Qual que é a melhor parte da vida? Qual que é? Imagina uma pessoa que está morrendo e ela falasse assim, Ah, se você tivesse mais um mês de vida, o que você ia fazer? Ah, eu ia voltar para o escritório, ia terminar todos os trabalhos que eu ia fazer. Será que seria isso? Não. A minha vida, ela é simples. Ela é simples demais. Quando você busca realmente agradar o Senhor, quando você começa a ver que Jesus não é um sentimento, Jesus é vivo, Jesus Cristo é vivo, e que nós somos criados por Ele, para a glória dEle, a vida passa a ser vida. Quando ela volta, Marta, diz, não te importas, não te importas. É uma das palavras que nunca devemos falar com Jesus, porque Ele se importa. Se importa em saber quantos dias de cabelo nós temos. Se importa em saber das nossas necessidades. Se importa, e se importou tanto, com a prova de amor que Ele demonstrou. Quando Ele na cruz, Ele dá a sua vida. Depois de ser torturado, cuspido, dipendiado, Ele é pregado ali na cruz. E será que alguém pode dizer que Ele não se importa? O que mais que Ele podia fazer para dizer a você que Ele se importa? Tudo Ele fez. Por isso, deixe essas ocupações, supérfluas. caminhem para as necessárias. E nas necessárias, a primeira é a sua vida com Ele. Queremos te ajudar nessa escola. Esse telefone que está aí, 3429-9550, é o nosso telefone. Liga. Queremos ouvir você. Queremos falar com você. Queremos orar com você. E amanhã, se Ele permitir, nesse mesmo horário, nesse canal, eu quero voltar para continuar profetizando vida ao seu coração. Até lá, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.